E a gente está de volta com o TV Mar News e você que está aí só aguardando a previsão do tempo para se programar para o final de semana, chegou a hora então de a gente receber aqui no estúdio Vinícius Pinho, muito bom dia Vinícius, tudo bem? Bom dia Pornoni, tudo bem? Então tem muita gente aguardando, como é que está a previsão do tempo? Deu aquela chuvadinha de ontem, todo mundo já ficou não acredito que vai chover justamente no final de semana. E como é que está então a configuração para hoje, para sábado e domingo? Então, a notícia para quem quer uma prainha não é tão animadora, porque existe a previsão de um pouquinho de chuva, principalmente no sábado à tarde e no domingo, em toda a região litorânea do estado. Não só na região litorânea, na região litorânea e na zona da Mata de Alagoas. Então, para quem quer praia, aproveite o sábado pela manhã ou a sexta-feira à tarde. Então, isso ainda por conta daquele cavado na região do leste, aqui do nordeste, ainda está atuando? É, exatamente. Aquele cavado perdeu um pouco de intensidade, perdeu um pouco de força, mas a gente ainda tem um pouco de umidade vinda da zona de convergência intertropical. Até gostaria de mostrar a imagem da América do Sul. Dá para a gente perceber que, apesar da zona de convergência intertropical ter perdido um pouco daquela intensidade dela, uma borda dela se desprendeu e continua trazendo um pouquinho de umidade para a região, principalmente para a metade norte do estado e para a faixa litorânea, a região metropolitana do estado. Outro fenômeno bem significativo que está atuando hoje é aquela frente fria. Parece que ela avançou um pouquinho mais, a alta subtropical deu espaço para ela. Exatamente. A alta subtropical que estava atuando aqui nessa região, ela está começando a se deslocar lentamente em direção ao Atlântico Equatorial. E com isso, a frente fria começa a se deslocar saindo, ela que estava uma frente estacionária, ela começa a se deslocar provocando chuva forte na região de Porto Alegre, litoral sul do estado, do Rio Grande do Sul, e deve trazer bastante chuva para aquela região ainda no dia de hoje. Eu não sei se a gente tem outra imagem, mais um recorte para o Nordeste. A gente tem como colocar a imagem agora, Josi, da imagem aqui do Nordeste? Pode ser? Porque aí a gente já começa a ver um pouco mais específico. A gente viu que não tem tanta nebulosidade como nas outras imagens que a gente viu nos últimos dois dias. Mas tem nuvem baixa para cá? Não, a gente tem bastante incidência de nuvens altas hoje. Dá para ver esse cinza mais clarinho, é incidência de nuvens... Aqui sim, incidência de nuvens baixas, próximo do litoral, mas essa linha de instabilidade são nuvens altas, nuvens que não provocam chuva, que mantêm o tempo parcialmente nublado aqui na região metropolitana, principalmente no dia de hoje, mas que não devem provocar chuva. No máximo, um chuvisco, uma chuvinha leve no final do dia. Mas na maior parte do tempo, o predomínio deve ser de sol com um pouquinho de nebulosidade, mas predomínio de sol. Ok, então gente, olha, para você que está aí em casa, então a recomendação é aproveita o final dessa sexta-feira que ainda vai ter sol e o sábado pela manhã. É, o sábado pela manhã ainda tem um pouquinho de sol, sábado à tarde começa a ficar um pouco mais nublado, mais encoberto e no domingo sim, principalmente na metade norte do estado, do litoral norte e zona da mata, a previsão é de chuva, é de um pouco de chuva, de intensidade fraca a moderada. Não vai ser chuva forte, não vai ser chuva que cause transtornos, mas é uma chuva que atrapalha quem quer pegar uma praia. E você vai de praia esse final de semana? Não sei, estou dependendo de outras pessoas. Então é isso aí, gente. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, obrigada pela parceria. Obrigado a você. Gente, agora a gente vai conversar, a gente já vê esse clima de final de semana. Vinícius Pinho passou aqui para a gente que vai chover na segunda metade de sábado e no domingo. Então, chuva, friozinho, a gente lembra logo dele, vinho, não é isso? E a gente está aqui também na companhia do Patrick. Eu gostaria que você me ajudasse mais uma vez para falar o seu sobrenome. É fácil, é Donovila. Donovila. Então, Patrick, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Que bom que você está aqui no TV Mar News com a gente. Vem socorrer os alaguanos com um vinhozinho nesse final de semana. Pois é, então vai ter um friozinho aí, vem logo. A gente pensa logo em ficar um pouco mais recolhido, né? E de repente tomar um vinho. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa paixão que você tem. Como foi que você iniciou essa paixão pelo vinho e para chegar a ser um enólogo tão importante aqui para o nosso estado? Olha, é uma paixão que vem desde a infância. Aliás, não é nem paixão, é cultura. Eu teve desde a minha infância, lembrando, meu avô me servindo uma taça de vinho com frutas, para começar, né? E para os adolescentes, eu sempre participava com uma taça de vinho na mesa, sem nenhum problema, vendo a cultura e tranquilamente nos mercados, o vinho a preço até abaixo da água mineral. Porque na França é um vinho, não tem uma carga de imposto como aqui. Então, você vai comprar um pacote de macarrão, a alíquota de imposto é o mesmo que o vinho. Então, o vinho faz parte realmente da vida. Tomada em dosa certa, claro, né? Com certeza. E você, então, cresceu já tomando o vinho. Traz as suas melhores recordações de infância também por conta disso? É, cada aroma, cada taça que a gente se propõe a degustar em companhia ou até mesmo durante uma refeição. Lembra, sim, a memória olfativa, ela é exercitada pelo consumo diário ou duas, três vezes por semana. Ajuda realmente a se lembrar de bons momentos. Então, você é francês. Sim. Veio para cá por quantos anos? Olha, eu cheguei no início dos anos 80, né? Meu pai veio administrar um hotel resort famoso aqui em Maceió. E a gente seguia na sequência. Então, a gente fez uma carreira na hotelaria também, porque a enologia é uma matéria que eu me especializei, né? Depois da hotelaria, aí eu fiz pós-graduação em enologia para poder ter mais conhecimento, porque o enólogo, na verdade, é a pessoa que fabrica o vinho, né? Mas também é uma matéria muito interessante, que abranjo também o trabalho do sommelier, que é o profissional que trabalha dentro do restaurante, é que serve o vinho. E o enófilo, que é o amador, né? Que gosto, você, toda turma aqui, gosta de um vinhozinho, boa companhia, sempre agradável. E cada vez mais, a Alagoas está precisando de mais informação. E por isso que agora eu tenho esse curso de enologia na nossa escola, que fica aqui na Ponta Verde. Pois é, quando você veio aqui para Maceió, você sentiu um impacto muito grande exatamente nessa cultura do consumo do vinho? É claro, antes das aberturas da fronteira, não existia. Existe simplesmente alguns rótulos de vinho muito simples, sem esculachar, mas realmente para nós, de cultura francesa, não era vinho, né? Por isso que aí me animei muito, quando eu comecei a trabalhar em hotéis, de desenvolver isso, treinamento, explicar às pessoas. Porque mais você explica o vinho para um consumidor, mais ele vai comprar e mais vai gerar imposto, emprego e assim por diante. Com certeza. E aí, a gente já percebe que aqui no nosso estado, você tem muito costume de tomar vinho suave, que é um vinho mais adocicado, né? Sim. E aí, exatamente para quebrar essa barreira, para começar então a trabalhar o paladar do consumidor, para que ele possa consumir, tirar exatamente esse costume de consumir um vinho tão doce? Olha, na realidade, o vinho sempre, eu acho assim, em Maceió, em Alagoas e no Nordeste em particular, o vinho doce é o que a pessoa conhece. O gosto do doce é o que conhece, então conhece, deve ser bom. E vai e toma, só que não tem as nuances que um vinho seco, um pouquinho mais frutado, que tem uma variedade imensa de aromas, também dá muitos prazeres na medida que você treina a reconhecer. Por isso, na escola, a gente trabalha sobretudo os sentidos, né? Que são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Pois é, eu queria que você falasse um pouco também dessa escola que tem aqui, que eu acho que poucas pessoas conhecem na realidade. É, é recente, né? Nós abrimos um bistrô, um restaurantezinho e dentro nós abrimos uma sala que tem um espaço bem agenciado para ter 12 pessoas, uma pequena turma. E tem 10 módulos, iniciação, degustação, o serviço do vinho, como servir, como colocar ele à temperatura. E depois você tem também a informação genérica do vinho, o que é a história dele, de onde que vem as raízes do vinho, porque são assuntos até em volta de uma taça interessante, porque saber de onde que vem é sempre um atiço, o prazer do vinho. E tem a filosofia do vinho, como o vinho acompanha o ser humano desde que ele tem memória. E assim por diante, você tem a enologia em si, ou seja, como se fabrica o vinho, porque é sempre interessante, por que tem uns que são mais suaves, porque tem vinho branco, porque tem vinho tinto, rosé, essas coisas aí. A gente tira todas essas dúvidas, né? Tem a fabricação do espumante, que é um mistério para muitos, né? Por que tem gás, por que não tem. E tem também um curso que é muito importante, que é a harmonização. Você, dentro do restaurante, a gente faz os pratos que são exatamente apropriados para aquele tipo de vinho. Então, a pessoa sai com tranquilidade, depois de um curso desse, que não é muito caro realmente para o conteúdo e a qualidade dos vinhos que a gente está servindo, fica na fase de 50 a 70 reais cada curso, porque às vezes tem um vinho, às vezes tem dois. E às vezes, se a turma quiser, ela compra mais vinho e a gente toma junto, sem problema. Eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz. Existe realmente um vinho específico aqui para o nosso clima, para a nossa temperatura? Olha, se você está num ambiente, como este, um estúdio, a temperatura maravilhosa. Vai tomar um vinho tinto, você não vai sentir problema nenhum. Se você está num ambiente a 30 graus, que é a média, 32, que é a média que nós temos nas nossas casas, aí eu prefiro um vinho refrescante, um espumante, um vinho branco, mas não estupidamente gelado, né? Porque aí você quebra realmente. Porque o vinho tem enzimas, tem animalzinhos vivos dentro e eles não gostam de muito frio, não. Então, vamos guardar a cerveja gelada para a praia, para assistir jogo, essas coisas. Mas o vinho em si, ele gosta, assim, de um conforto, de uma temperatura. No caso do vinho branco, ele gosta de 8 a 12 graus, dependendo da uva. Então, é necessário para ter um refresco. Se não, se você toma um vinho muito quente, aí você começa a ter problema de calor. Então, gente, inclusive, o Patrick, ele trouxe aqui para a gente um vinho para a gente degustar aqui no TV Mar Neuro, já em comemoração, já hoje é sexta-feira. É sexta-feira, né? Para você ter a vontade. Que vinho é esse? É um vinho branco, um chileno, Casa Rivas, da uva Chardonnay, da safra 2017. O interessante que vocês podem ver, ela tem uma rolha, screw cap, ou seja, uma rolha que praticamente é de plástico. Só que para esse tipo de vinho, esse tipo de vinho é perfeito, porque ele deve se consumir fresco, não com muita idade. Então, esse sistema deixa um vácuo perfeito. Então, ele está do jeito que o enólogo concebeu o vinho, ou seja, não tem alteração nenhuma, é uma proteção, é muito mais protegido que com uma rolha de cortiça. Então, é fácil, você abre, já está aqui na mão. E eu faço questão de, primeiro, fazer o teste, como o sommelier tem que fazer. A gente olha a cor, né? O vinho é um sedutor. Como todo sedutor, você se aproxima. O aroma dele já chegou aqui. Respira. Depois, você vai levar ele para dançar. Isso aqui é para oxigenar, para oxidar um pouquinho, para ter mais aromas. Aí, amplifica. Então, a visão dele é perfeita. O aroma está perfeito. Agora, vamos, finalmente. É a hora perfeita para se tomar um vinho desse. Com licença. Vai me ensinar, então, a fazer ao vivo aqui, certo? Está certo. Então, primeiro, a gente olha o vinho para ver se a cor dele está boa, é conveniente. É o chardonnay, o amarelo é palio, levemente esverdeado. Então, você vê até essas bolhas que a gente vê, é simplesmente oxigênio, que como uma cachoeira, você percebe, ela é branca. Então, o oxigênio já entrou e começou a desenvolver todos os aromas. Aí, a gente respira, você tem os aromas primários, que são esses aromas da uva. A gente lembra um pouco o abacaxi, que é a tipicidade do chardonnay. A gente vai cortar um pouquinho, porque tem que ter muito mais aroma, senão a gente termina hoje à tarde. Mas, agora que você detectou esse primeiro aroma, a gente vai gerar, não é frescura, viu, gente? Não é frescura. Isso aqui é necessário para depois respirar de novo. E amplifica. Amplifica, realmente. Muito mais aroma. Então, você curte muito mais o vinho dessa forma. Porque o Enorgo fabricou o vinho, ou seja, 50% do trabalho do Enorgo é a produção de aroma. Então, se a gente abre, toma e vai embora, você perdeu 50% do valor da garrafa. Então, vamos curtir esses vinhos. Você não gosta de perfume? Bastante. E olha, gente, realmente tem um aroma perfeito, viu? É bem agradável. Muito agradável. Então, tintim. Tintim. E vamos mastigar o vinho para ter no final da boca o tempo de qualidade dele. Nós chamamos de retrogosto. Vamos dizer, 20 segundos, 40 segundos de retrogosto, de tempo que ele permanece em boca, são índices de qualidade, tá? O vinho é muito curto, é um vinho que está doente ou muito gelado, ou que não desenvolveu. Então, essa é a importância do retrogosto. Porque o aroma tem que fazer o trabalho por trás, porque é um circuito, para chegar até o nosso nervo olfativo, é lá que vai ser decifrado todos os mistérios do vinho. Então, isso aqui é um chardonnay, combina bem com peixe, né? Eu vejo bem vocês que gostam de praia, uma carapéba, é bem com isso. Um anagosto, um camarão, tá? Então, aqui está a solução para esse final de semana, né? Pois é, então, tintim. Tintim, mais uma vez. Gente, olha, a gente encerra, então, o TV Mar News dessa forma. Para você que está aí em casa, gente, um ótimo final de semana. Segunda-feira, a gente está de volta aqui com o Mauro Vedequim, comandando, então, o programa, certo? Ótimo final de semana para você e a gente fica aqui, então, com o vinho, certo? A votação foi maravilhosa. Esperamos vocês. Tchau.